Não vão tirar fotos para o Instagram, espera aí! Isso, bem-vindo! São Floripa, foda-people! Despesas documentadas, António Costa! É mamar e pronto, é mamar e pronto! Como é que as pessoas se admiram que as pessoas querem embasar deste país? A gente se preocupa com desperdício alimentar, é a maldição do Mateus! ORDEM MIO! Como é que é meus docks, sejam bem-vindos a mais um vlog! Hoje, temos produção, o último dia de produção do Floride, vocês já viram o primeiro, foi com o Jocer! ...vou passar aqui uma filmagem de 2 segundos! E é isso rapazes, vamos para a produção, vamos ter que acordar o Américo, porque o Américo é muito desleixado mano, estamos com problemas na empresa, ele está a dormir, já lhe liguei-os de manhã! já falámos sobre isso entretanto desaparece fica sem bateria no telefone já não me atende às chamadas estou aqui embaixo a mandar-lhe mensagens não respondo então está f***dido mas estás a brincar ou o que? mas estás a brincar ou o que? acordem meu está aqui a olhar para a parede sentado assim o que é que a Jorge disse? estavas aqui? a orar? vamos agora aqui ter com o Mateus que já está aqui com as mãos na massa como é que é Mateus? estamos bem ou não? tranquilo então o que é que temos aqui hoje? hoje vamos a ação alguns croissants que já são congelados mas são muito bons vamos fazer um smoothie de morango também vamos aproveitar algumas coisas da semana passada o que a gente cozinhou porque também a gente se preocupa com desperdício alimentar e não queremos ficar abrindo o produto à toa sim o Mateus por acaso tem isso muito em conta todas as compras que ele faz e refeições etc ele conserva tudo nunca deitamos ao lixo nada tipo em excesso ou seja aproveitamos cada alimento ao seu melhor e pronto vou colocar aqui no forno agora o croissantzinho daqui 20 minutinhos vamos ter croissant bem e pá rapazes o Mateus é a maldição do Mateus mano é que vejam só portanto nós temos mais ou menos a mesma altura não é? pá rapazes vejam só é difícil ele não estar aqui olhar para as cenas e bum ai caraças isto dói ainda por cima f*** então mas nós vamos subir isto nós já falámos com a senhoria nós vamos subir isto aliás ela vai remover isto ela vai tirar isto daqui bem agora vamos sentar ali vou tentar orientar algumas coisas do projeto do Florito nomeadamente casa porque ficámos sem casa a última da hora o senhorio da casa disse que não quer produções lá entretanto chegou aqui este simps ele vai dizer o que é que vamos fazer em relação a isso já mandei mensagem a Florito com algumas casas que a Dachek me mandou o problema dessas casas é que são muito distantes e ele já aqui em Setúbal estava reclamado a distância primeiro problema que tem que se apresentar aos clientes quando eles dizem que estas casas são distantes se vocês querem uma casa uma vivenda com um aspecto tropical com verdura com piscina com céu aberto não sei o que tem que ser longe não é em Lisboa que tu vais arranjar uma vivenda com espaço com verdura não vais e é isso vamos então trabalhar ai que bom que cheira o final almoço já chegou então temos aqui uns croissant acabadinhos de tostar temos também iogurte grego com mel e aveia temos aqui uma frutinha também temos manga maçã e figo não isso é melão estão bem doces bem doces está muito bom isto é melão? é melão muito muito doce ai é mesmo grande cena queijinho fiambre e sorvete de frutos vermelhos e uma mandeirinha com pimenta uuuuuh ha 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 e ai rapazes vamos agora levantar a minha roupa à lavandaria preciso também de ir buscar uma camisa que vendi na vintage tenho lá na minha casa outra lá em Lisboa e é isso vamos arrancar ok rapazes vamos levantar agora a roupa muito rápido olá boa tarde está aqui tudo mesmo? acho que está ok roupa apanhada já temos isto vamos embora bora lá pessoal nós precisamos de um supermercado para filmar a Marta e eu vou ver se este supermercado dava jeito ou não filmar aqui e se der vou tentar contactar a pessoa responsável vocês não permitem filmagens? não mas nós estamos abertos a negociar um valor alugar a loja porque assim a loja pertence ao Dia Portugal e isso tem que ser diretamente com ele está bem obrigado olha um F-Type um F-Type V6 eu ando a pensar em comprar um F-Type mas ando a pensar em comprar o V8 este aqui já é antigozinho este já é antigozinho mas é bonito lá dentro é um carro divertido mas lá está eu se comprasse era o V8 e não sei se vou comprar digam aí nos comentários qual é que vocês preferem V6 ou V8 eu sei que vão dizer que preferem o V6 por causa do som mas eu sinceramente discordando com quase todos prefiro o som do V8 straight piped e tinha que ser a versão AR com 525 cv carro dela mano eles não te disseram nada sobre o que vinha a cobrar só foi não não mano o que eu vi aí para pagar era 15 euros que foi do alojamento alojamento da encomenda lá um dia rapazes mandei vir o TESMAT que é um kit para fazeres camping no Tesla é um kit com colchão mesmo com as medidas aqui do carro uma capa para uma capa de privacidade que é para tapar a janela quando vais dormir mas pronto e esse kit custa 350 euros uma coisa assim e o shipping era 140 e tal euros a cena ficou-me mais ou menos a 500 euros vá entretanto recebo um e-mail da alfândega a dizer que para desalfandegar aquilo tenho que enviar os documentos comprovativos de que paguei os portos fatura da mercadoria descritivo da mercadoria ou seja mandei tudo tudo o que eles pediram eu mandei e disseram-me depois ok vamos passar então ao desalfandegamento da mercadoria depois na entrega quando for entregue na morada terá que pagar despesa de abrigo e serviço 155 euros aquilo nem um dia inteiro esteve na alfândega foi umas horas até eu mandar o e-mail com os comprovativos com tudo 155 euros o que é que é esta m**** o que é que é esta m**** o que é isto mandas vir uma caixa deste tamanho com coleção dobrável lá dentro pagas 150 paus de portos chega-te à alfândega fica lá umas horinhas e para te entregarem só mais 155 euros como é que as pessoas se admiram não que as pessoas querem embasar deste país de m**** m**** olá Fernando tudo bem? eu quero ser me deixado na rua eu quero beber mas queres em mas de casa lá em cima é a tecida é mamar e pronto é mamar e pronto já a camisa não está aqui está lá em minha casa só que mudaram o canhão da pechadura quando nós saímos portanto não vamos conseguir entrar lá hoje e eu vou ter que avisar o rapaz que comprou a camisa na vintage que não vou conseguir enviá-la hoje vamos embora já chegámos a casa temos a roupa olha aqui mano estou a cagar para essa c**** já roubares não é assim total despesas documentadas despesas documentadas despesas documentadas António Costa é despesas documentadas Mateus fez-nos aqui o almoço e são umas batatinhas no forno gratinadas com queijo tem um molho verde molho de chique muito cixo ok rapazes já chegámos aqui à fonte da telha estou a beber um cafezinho que eu ontem não dormi assim muito bem estava a mesma precisar de um café ainda não tinha bebido hoje e é isso estamos agora à espera do Florito que é o artista que vocês já conheceram no outro vlog de videoclip de chute videoclip para quem não ouviu este vídeo vão ver o primeiro dia de filmagens foi incrível está aqui é o outro lado sempre mano e é isso estamos agora à espera do Florito e é uma questão de minutos até começarmos a filmar eu estava a pensar já nós irmos montando a rede montando as coisas e termos já tudo pronto para quando ele chegar ser só filmar Florito com a beira na mão como é que está? como é que estás meu mano? está tudo tranquilo? como é que está? sempre rapazes já chegaram vamos embora estamos de volta nesta b**** eu queria fazer umas cenas ali naquele corredor ali das cenas eu queria fazer uma coisa aí ou o handle? não, não o handle vai ter que ser mesmo aqui uma pergunta a maquilhagem há à prova d'água? é assim eu queria fazer uns shots das modelos de biquíni a tomarem banho aqui neste chuveiro se não me preferem para a última mas é pá temos bem da pouca hora de luz isto vai ser mesmo rápido ou seja e a luz aqui vai basar mais depressa porque temos que fazer já temos que fazer já isso lindíssimo ué vamos tirar qualquer coisa já e volto exatamente e agora podes caminhar sempre a desfilar já exatamente tu vai ver o que é que se consegue aqui faz tipo desfilar até ali ao fundo desfilar quando eu digo desfilar eu digo desfilar porque eu gosto de dar ênfase à cena de exagera mesmo porque se tu andares só ao normal não dá aquele impacto na câmera estás a ver se tu andares só tipo como se fostes mesmo à praia normal não é a mesma coisa então eu vou dizer desfilar desfila até lá ao fundo como se tivesse saído para a praia ok? quando quiseres lindíssimo lindíssimo vem agora aqui comigo muito lindo e aí vais pausando um bocadinho exatamente 3, 2, 1 boa dás-me outros ângulos abaixa um bocadinho o queixo boa lindo olha para a tua direita pau lindo lindíssimo para a tua esquerda lindíssimo boa agora vais pegar em areia quando eu disser 3 pegas assim em areia e lá bota o tempo estás à vontade sente mesmo a cena tipo um olhar forte e tipo deixas a areia cair tipo entre as tuas mãos está a rolar? quando quiseres lindo lindíssimo boa ficou muito giro 2, 3 podes ver lindo lindo mas não se risa lindíssimo quando tiverem então conversem muito não vamos para arrumar jogada olha pode ser então vai ah não desculpem só um segundo só um segundo não vão tirar fotos para o instagram peraí então vai 3 2 1 bora 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 ok terminamos os beauty shots das meninas agora vamos fazer a performance do Florito lindo temos Gabriel olha para mim e aí rapazes terminamos finalmente o vídeo do Florito já está done we are done always thank you bro thank you mano thank you mano for everything guys mad respect vai sair Dalila Dalila vai sair this is it guaranteed Dalila para todas Dalila we love you yeah thank you and not care a minha Dalila então Dalila is for the beautiful women in the world every race every country is for you yeah and Florito for the people and Florito for the Dalilas as well yeah let's go for the Dalilas by the people of the people and for the people pessoal eu molhei-me todo já estive a tirar areia dos pés pensava que ia ser mais smooth pensava que ia ser mais smooth mas pronto o que valeu a pena o que valeu a pena é que conseguimos os shots como deve ser o vídeo está ótimo para sair para sair não para editar e é isso vamos para casa estou com fome quero jantar vámonos irmão thank you vamos retirar dá-me três dias dá-me três dias é prazer um momento pronto ficamos outra vez sem final e o final vai ser o que? vai ser acordar o Américo com uma raquete de choques Américo brinca bem estamos sem final diz alguma coisa para o final do vídeo estamos ao final subscrevam meta o like e sejam bem-vindos a mais um não é bem-vindos é adeus adeus